Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Segunda semana do ano e o nosso segundo vídeo. Aqui nos Estados Unidos não tem muita essa história de que o ano só começa depois do Carnaval. Então a gente já começa desde o início de janeiro já, em ritmo não frenético, mas o ritmo bem normal. E pra dar continuidade aos nossos vídeos, eu escolhi este cigarro aqui. É o Diamond Crown Julius Caesar em Robusto. Ele é um cigarro com 4.75", quer dizer, quase 5 índices, 4 e 3 quartos de comprimento, com um ring gauge 52. É um charuto fabricado, lançado em 2010 e fabricado na República Dominicana. Ele tem um rapper, a Bano, plantado no Equador. O filler dele é de... é uma denominação estranha, eu nunca tinha visto. Eles falam que é da República Dominicana e de fumos da América Central. E o Binder é de fumos da... é de um fumo, né, da República Dominicana também. Ele tem um... eu já andei olhando ele antes, ele... o que me chamou muito a atenção do rapper dele foi que o rapper é um pouco marmorizado. Desculpa. Ele é um pouco... Ele tem umas manchas no rapper. É uma cor... um marrom, bem médio, nem claro, nem escuro, bem de um abano mesmo. Muito bonito, muito sedoso, muito... brilhoso também. Brilhante, né? Acho que a palavra é melhor. Vocês podem... já viram, podem ver em mais algumas fotos. Com uma band muito trabalhada. Uma band com uns tons frios, azul, roxo. Vocês podem ver em dourado. Com uns brasões, com umas datas em algarismos romanos, em algarismos romanos, que fazem alusão a alguns fatos da história da empresa e do Binder. Nós vamos falar sobre isso ao longo do vídeo. E aqui com a imagem, né, uma representação do Júlio César, do imperador romano. Vocês podem ver na foto também aí, bem... uma postura bem imperial. Mas vamos lá, vamos cortá-lo e ver o que que nós vamos receber desse charuto aqui. O corte foi... resistiu bem ao corte. É um charuto bem sólido. Esqueci de mencionar isso. Um cheiro doce, mas uma doçura de mel. Com um pouco de pimenta também. Interessante o cheiro. Não, aqui não. Não, mesma coisa no... No pé e na cabeça, que agora já está cortada. Hum, fluxo legal. Ó. Um pedacinho de fumo aqui. Deve ter sido o cap, uma borda do cap. Deixa eu ver se está desenrolando. Se tem algum risco aqui. Não, deve ter sido... Ele deve ter dois ou três caps. Parece até que são três... É difícil de ver aqui. Mas certamente dois. E a borda do segundo ou do terceiro... Do primeiro ou do segundo, soltou aqui. Está tudo tranquilo. Não vamos ter nenhum tipo de problema. Então vamos passar aqui para o nosso acendimento. Vamos ver o que ele tem para nos oferecer. Bom, eu vou continuar a minha campanha pedindo para você que assista aos vídeos do canal e ainda não assinou, que por favor faça a assinatura, a inscrição, como queira chamar. Porque isso ajuda muito a dar relevância ao canal junto ao YouTube e a um canal... E o canal mais relevante, ou quanto mais relevante for o canal, mais ele será oferecido às pessoas que procuram por um conteúdo similar ao que o canal Mr. Charuto tem. Na verdade, se você assina o canal ou dá o like no vídeo, você está ajudando a compartilhar a informação. E esse é o grande pilar do projeto Mr. Charuto. Então, vamos lá. Inscreva-se e dê o like ou o dislike, se for o caso do vídeo. Vamos levar a informação com o maior número possível de pessoas, né? Esse charuto é da linha Diamond Crown. Que é fabricada pela J.C. Newman. A J.C. Newman é uma fábrica histórica aqui nos Estados Unidos de charuto. Nós vamos falar bastante sobre ela também. Mas esse aqui é fabricado na República Dominicana na fábrica da Arturo Fuente. E essas duas empresas, J.C. Newman e Arturo Fuente, tem uma grande colaboração. Então, as duas trabalham muito bem juntas também. Vai ser aí tema de uma sessão desse vídeo. Um fluxo fácil, sem problema nenhum. Um bode médio, no mínimo não, mas não tem nada muito suave aqui. Com uma doçura muito grande. Infelizmente, não é aquela doçura do mel que eu senti o cheiro. Mas é bem doce. Talvez um chocolate doce. Madeira. E o Retro Hail aqui, nesse último draw, eu tentei um Retro Hail. Eu senti um pouco de pimenta só que já passou. O finish não está se prolongando muito, não. Está um finish que já desapareceu. Não está com quase sabor nenhum. Só aquele sabor mesmo do tabaco, da madeira, da fumaça na boca, né? E ele não acendeu legal. Deixa eu dar mais uma pequena pegada aqui desse lado de cá. Acho que não é nenhum retoque, não. Eu que não devo ter acendido muito bem. Vamos ver. Se ele não tiver nenhuma ocorrência durante a queima, aí nos próximos 10, 15 minutos, fica sendo incompetência minha e não má construção do charuto. Então, vamos lá. Ficou mais forte o bode agora. Sabor bem mais intenso. Doce e café. É isso mesmo. É um café, doce e chocolate. E no finish agora, já está mudando o sabor. Está ficando até um pouco pesado demais, um pouco amargo. Mas café e um chocolate, uma coisa assim, isso doce, tá? É bem pesado. Só que ele está bem mesmo, mas está mais para um sabor de maduro ou de um charuto pesado que para um charuto abano. Estava esperando um charuto até mais suave em termos de bode. E com sabores mais amenos. Os sabores estão bem intensos de os que eu mencionei. Então, vamos fumá-lo e ver o que vem nos próximos 10, 15 minutos. Estou fumando ele há 10 minutos. Ele está queimando. Normalmente, não tem nenhum problema. Fiquei meio com medo ali de ter acendido ele regular. Está legal. Vocês podem ver na foto. E aqui continua. A foto foi de uns minutos atrás. Mas está legal. Está sem problema nenhum. E os sabores agora estão mais sólidos. Dá para identificá-los melhor. É uma mistura de café e chocolate com uma doçura que vem diminuindo a cada draw. Mas ainda estou sentindo uma doçura bem no fundo. E o finish agora é um pouco apimentado. Não é especiarias. Tem aquele quase sabor da pimenta do reino. A pimenta escura. E eu estou sentindo até agora que é um pouco amargo. Um pouco... O sabor da pimenta. Não dá para dizer amargo. É aquele sabor bem característico da pimenta do reino. Talvez sabor meio de terra. Ou algo nesse sentido. Um sabor bem pesado. Que fica no finish por longo tempo. E a fumaça, por outro lado, é muito cremosa. É uma fumaça muito fácil de ser consumida. Tanto no retro rail, apesar da intensidade dos sabores. Não é uma fumaça que agride. Então está muito... Bem complexo para o início do charuto. Nessa casa aí. Nesse lado aí. Dos sabores mais intensos. Mais profundos. E às vezes eu senti também lá... Considerei até falar de um sabor tostado de pão. Aquele amargo que está vindo no finish. Mas eu estou preferindo chamar do da pimenta do reino. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para começar a contar essa história. A gente disse que a J.C. Newman é uma fábrica histórica aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai ter que voltar no tempo um pouco. E tudo começa, né? Dá para contar a história a partir de 1888. Quando uma família de húngaros se muda aqui para os Estados Unidos e um dos membros da família é um rapazinho de 13 anos de idade que se chamava Julius Newman. No processo de imigração, lá para fazer as papeladas, lá para passar pela papelada de imigração, o funcionário pergunta para ele qual que era o nome do meio dele. Porque aqui nos Estados Unidos você tem o primeiro nome do meio e o nome final. E ele não tinha. Ele se chamava Julius Newman. Ele falou que não tinha. Aí o funcionário da imigração sugere a ele criar um nome ali. Já que ele estava iniciando, estava entrando no país, ele poderia alterar o nome dele. E sugere a ele usar o Caesar numa alusão ao imperador romano. O menino de 13 anos adorou a ideia. Se tornou ali o Julius Caesar Newman. que é o criador de uma fábrica de charutos, que ele fundou em 1895 e que perdura até hoje em Tampa, na Flórida. Então nós vamos ver algumas coisas lá da fábrica e tudo. Vamos falar bastante. Mas é uma história muito legal com, aí, façam as contas, 2021. E o Julius Caesar entrou aqui nos Estados Unidos em 1888. Aqui nos Estados Unidos, a família Newman se instala em Ohio, no estado de Ohio, na cidade de Cleveland. E é normal aqui que determinadas nacionalidades se dediquem a um determinado tipo de trabalho. E os húngaros, naquela época, lá em Ohio, se dedicavam muito a costurar. Então os imigrantes iam trabalhar nas indústrias como costureiros e costureiras. E o Júlio, Júlio César, né? O chamado em português de Júlio César vai ser mais fácil. Ele não queria trabalhar costurando. Ele queria enrolar charutos. E a mãe dele, então, pagou para ele um curso que durou alguns meses de ser enrolador de charutos. Existia uma fábrica em Cleveland. Ela pagava 3 dólares por mês para ele aprender o ofício. Ele aprendeu, foi muito bem, aprendeu muito bem. E logo, logo, com 15 anos, já estava, até antes, já estava trabalhando numa empresa, numa fábrica de charutos. Acontece que, ele estava trabalhando normalmente e tudo, acontece que ele foi perder o emprego. Porque houve uma recessão lá, um problema financeiro geral lá na região dele. Ele perdeu o emprego. Então, ele não tinha muito o que fazer. Aí, já tinha se passado, algum estava perto de 20 anos de idade. E ele foi por conta própria. Ele assumiu um voo solo, arriscou abrir a sua própria empresa. Então, em 1895, ele funda a J.C. Newman. O próprio nome dele. O primeiro pedido de charutos, quem consegue, é a mãe dele também, que ia todo dia comprar a sua comida, os mantimentos, num determinado armazém lá na cidade, que vendia charutos. Ela sugeriu ao proprietário do armazém que comprasse charutos do filho dela, que estava enrolando charutos. Tinha bastante experiência e tudo. Fizeram lá um negócio de 500 unidades. Para isso, J.C. Newman teve que se virar para conseguir atender esse pedido. E, a partir daí, vieram outros e mais outros e mais outros e ele se estabeleceu de fato. A J.C. Newman tomou uma direção comercial. Se tornou um negócio. E ele parecia ter muita, a gente depois viu que tinha, né, tino para o negócio, que ele chegou a ter um blend chamado Judge Right, que é juiz right. Não é right de certo ou de direito, não. É right com W na frente. E tinha um slogan muito legal, que era um julgamento sem tendência, né, dará a este charuto um veredito favorável. Em inglês é bem mais curto, mas o sentido era mais ou menos esse. Então, ele soube levar muito bem, até o ponto que, em 1915, ele tinha 700 empregados e três fábricas em pontos diferentes ali na região. Então, ele levou muito bem o seu empreendimento, ia muito bem, a J.C. Newman prosperava em Ohio. Em 1954, os filhos dele já estavam envolvidos, já estavam quase que à frente do negócio. Os filhos decidiram, com ele, obviamente, a transferir a fábrica J.C. Newman e a sede da empresa para a Flórida, em Tampa. Tampa sempre foi o epicentro do charuto aqui nos Estados Unidos, porque, mesmo antes da Revolução Cubana, os imigrantes cubanos, se, por alguma razão qualquer, se alojaram ali, passaram a ter uma grande comunidade em Tampa. E até depois foi fundada a Eber City, que é uma região que tem lá, que é exatamente onde a J.C. Newman se mudou e instalou a sua sede. Eles passaram a funcionar num edifício histórico em Eber City, dentro de Tampa Bay, que é um edifício chamado O Relógio. Vocês podem ver nas fotos aí, um belíssimo prédio de dimensões gigantescas, né? Muito legal. E ali eles começaram a ter toda a sua produção de charutos e tudo mais. E uma das razões para essa decisão de mudarem para a Flórida era estar perto do maior mercado, né? Do maior fornecedor de matéria-prima para charutos, que era Cuba. Cuba da Flórida é muito perto. Então, eles ali teriam mais acesso a esse tipo de... a matéria-prima que eles precisavam. E é legal a gente citar aqui agora que, acho que até a metade do século XX, se produzia mais charutos com fumos cubanos aqui nos Estados Unidos do que em Cuba. Então, era importante para a empresa, para uma grande empresa como a J.C. Newman, estar ali mais perto da efervescência do mercado de tabaco, e não em Cleveland, no norte do país, distante horas e horas, com uma infraestrutura precária em 1950. A importância do prédio onde a J.C. Newman se mudou e ainda está até hoje é histórica, é super explorada pela empresa. Até no celofane desse charuto aqui, vou colocar a foto, vocês podem ver que o adesivo ali que fecha o celofane também tem uma representação da torre com o relógio do edifício deles. Bom, então essa nova fase, eles desenvolveram normalmente, foi um boom com toda a Revolução Cubana, que aconteceu todas as repercussões da Revolução Cubana, até que em 1958, que é antes da Revolução esse fato, o J.C. Newman, o Júlio César morre, e os filhos realmente aí se encarregam de toda a administração da empresa. Em um determinado ponto, eles resolvem expandir, porque nós precisamos crescer mais ainda, e compram a Quest Array, a marca Quest Array, que é um charuto, tem até um review, bem no início do canal Mr. Charuto, eu fiz um review de um Quest Array, que desde lá era um charuto muito, desde aquele tempo, era um charuto muito popular, continua sendo hoje, deve ter perdido um pouco por causa da concorrência que chegou, mas ele é fabricado até hoje pela J.C. Newman, e naquela época foi muito, muito importante financeiramente para a empresa, e de lá para cá as coisas vão caminhando também, com o boom de charutos e tudo, até que em 1988, um dos filhos do J.C. Newman, o Stanford, resolve comprar todas as ações da empresa, porque nesse período de tempo, um morreu, o outro vendeu, e tudo ficou meio espalhado ali as ações da empresa. Então ele resolveu, colocou todos os bens que ele tinha e tudo mais, colocou no negócio e comprou de todos os seus parentes, irmãos, sobrinhos, quem quer que seja, todos os direitos da empresa, e passou a ser o único dono da J.C. Newman. Bom, eu estou aqui no início do segundo terço do charuto, e a cinza está, vocês podem ver na foto, está queima impecável, performance impecável, e vou bater a cinza aqui, para evitar que ela caia e faça aquela lambança. Mas em termos de sabores, ele deu uma... não é nenhuma transição, eu acho que ele deu... ele modificou um pouco a intensidade dos sabores. Ele continua um charuto médio, em termos de body, sem strength nenhum, uma fumaça super cremosa, bem fácil de ser consumida, mas ele perdeu, vamos dizer, as arestas dos sabores. Ele não está mais com aquela pimenta, a pimenta desapareceu no retro-rail, no finish, eu não sinto mais aquilo, e agora eu sinto mais um combo de sabores. É como se todos os sabores estivessem misturados e fica até difícil pinçar um ou outro. Mas ainda predomina aquele chocolate com café, oleoso, cremoso, e eu senti em alguns dross, na hora que eu estava soltando a fumaça, uma coisa mais cítrica, quase uma coisa de casca de limão, o zest, que eu chamo aqui, é uma citricidade um pouco mais agressiva, é como se fosse um resto daquelas arestas que a pimenta do reino estava dando, uma certa agressividade. Mas mesmo esse zest sendo um pouco mais, numa intensidade mais alta do que o chocolate, o café e a cremosidade que estão misturados, ele não chega a ser agressivo, ele é só um pouco maior, mas ele vem, ele vai e vem. Então é um tempero até bem-vindo para quebrar um pouco essa monotonia que está tendo agora, já desde, sei lá, um monte de dross para trás até agora. Então está um charuto razoavelmente complexo, mas com uma, ele tem razoáveis transições, mas com uma complexidade muito legal num body médio, sem strength. O teor de nicotina não está me incomodando em nada. Então vamos sumar um pouco mais, que eu quero contar um pouco mais também do resto da história da J.C. Newman e como que as coisas acontecem hoje, principalmente na parceria com a Arturo Fuente. Antes de continuar a história da J.C. Newman com a Fuente, eu quero tirar a band e eu quero dar um crédito para a construção do charuto também, que eu tive que atender o telefonema e fiquei, o que, sei lá, 2, 3 minutos sem tocar no charuto. Quando eu voltei, parecia que eu tinha dado o draw há 30 segundos atrás, o último draw há 30 segundos atrás. Então, em termos de performance, melhor impossível. Vamos ver aqui a band se vai ter algum problema. Eu acredito que não, pela qualidade. Soltou fácil aqui, vamos ver se em torno do charuto vai ter algum problema. Nada, perfeito. Vamos tirar uma foto aqui, vocês podem talvez ver melhor as... Opa, caiu um pouco de cinta aqui. As datas em romano. E é uma bandera realmente muito bonita. Bem trabalhada. Talvez não seja do meu gosto, pessoal. As cores e o jeito que ela é. Mas é, sem dúvida nenhuma, tem um belo trabalho aqui junto à Benda. Bom, o Stanford, quando comprou, logo depois de comprar a empresa, fez esse movimento de comprar de todos os outros acionistas, começou a passar por dificuldade financeira. Então, a fábrica, que vocês viram na foto, é gigante, né? Era um belo prédio. É um belo prédio. Ficou meio desativada, começou a entrar em decadência, até o ponto em que ele se associou com o Carlos Fuente, o pai do atual, do Carlito Fuente. Eles decidiram que os charutos da... Alguns charutos da J.C. Newman seriam fabricados pela Fuente na República Dominicana, que tinha, há algum tempo atrás, mas não muito, mudado a sua fabricação de Miami, da Flórida, para a República Dominicana. E lá, os J.C. Newman começaram a ser fabricados. Hoje, eles fabricam charutos. A J.C. Newman tem charutos fabricados na República Dominicana, na Nicarágua e aqui nos Estados Unidos. Na Nicarágua, eu anotei aqui, eles fabricam algumas... Eu sei que algumas... Eu tentei falar das... Dos blends que eu acho que são mais conhecidos aí no Brasil. Então, na Nicarágua, eles fabricam o Brick House, o Perla del Mar e o Quorum. Aqui nos Estados Unidos, eles fabricam Factory Throw-outs, que é como o Quorum, um charuto de Mixed Filler, Short Filler. São charutos de preço mais baixo, mas usando fumos de boa qualidade. Mas não deixam... Não dá para colocá-los como Premium Cigars, mas são charutos legais também, charutos de alto valor, como eu já falei algumas vezes aqui. E aqui também, eles fabricam o charuto chamado The Americans, que é um charuto razoavelmente recente, deve ter o quê? Dois, três anos, talvez. E é um charuto feito com fumos exclusivamente plantados aqui nos Estados Unidos. O wrapper é plantado em Connecticut, tem filler binder da Pensilvânia, uma parte do filha também é plantada em Connecticut. e os plantadores, os donos das fazendas, são acreditados na ficha técnica do charuto. Então, é um charuto feito mesmo para o mercado americano, é um charuto bem caro, e esse valor vem mais do custo que envolve a produção do charuto. Como é tudo é feito aqui nos Estados Unidos, os custos são mais altos. Eu nunca fumei, mas é até um charuto que pode ser um belo tema de um review. Vamos pensar em fazer aí em breve. Não sei se vocês notaram, quando eu estava falando, eu estava rodando o charuto na mão, levemente eu estava apertando aqui e ali, porque eu achei o draw um pouco apertado. Só de fazer essa rotação apertando aqui, o draw já ficou muito bom. Exatamente aqueles sabores, aquele combo de sabores com o acidez, o zesto vindo daqui no final. Na República Dominicana, eles fabricam, na fábrica Fuente, dentre outros, a linha Diamond Crown. Diamond Crown foi uma... Esse nome foi usado pela primeira vez pelo próprio Júlio César, em início do século XX, numa determinada linha de charutos que ele tinha lá. E, na verdade, ela foi a retomada em 1995 para homenagear, ou para celebrar, no caso, os 100 anos da empresa. E eles têm quatro blends sob essa denominação Diamond Crown. E os blends são o Diamond Crown mesmo, que é o Conericott, que é super mild, um charuto bem, bem, bem suave. Tem o Black Diamond, o Maximus e o Júlio César, que esse foi lançado em 2010 para comemorar, aí sim, né, os 135 anos de nascimento do próprio J.C. Newman, da do Júlio César Newman. Estou entrando no terceiro terço e os sabores mudaram consideravelmente. Agora eu tenho, como sabor principal, um sabor de madeira, mas uma madeira que lembra muito o uísque. E ela é bem forte, bem intensa, e se sobrepõe totalmente àquele combo suave, cremoso, de chocolate e café. Agora essa madeira vem no draw e no finish também, com especiarias. A língua fica sentindo todas aquelas agulhadinhas que não tinham aparecido até agora. Strand também não apareceu, continua sumido aqui, ainda bem, só bastante sabor, não bora e cada vez mais já passou de médio e com essa predominância total do sabor de madeira. E as especiarias. E vamos fumar, ainda tem bastante coisa para fumar aqui, pode ser que aconteça mais alguma coisa, vamos ver. E as que ela, eu estou sempre entre um draw e outro, eu estou sempre apertando aqui, sempre tentando manter as folhas mais separadas umas das outras. não, está esquentando, mas o draw está ficando fechado um pouco. Com o aquecimento e com a passagem da fumaça e aglomeração dos olhos e de todos os materiais que vêm juntas aqui na puxada. O fumo está absorvendo muito. Mas tem aquela história de fazer sangrar o charuto, acho que é a palavra em português, que é soprar o charuto. Eu não gosto de fazer aquilo, eu prefiro rodar ele na mão e ir tentando abrir um pouco mais o draw só para que a gente não sofra com o draw muito apertado. Está ótimo desse jeito. Bom, então vamos lá. Ah, essa parceria das famílias Newman e Fuente vai muito além de charutos, de fabricar charutos. Ela está sempre ligada no charutos. Em 2001, eles iniciaram um programa de assistência social na República Dominicana, na região de Bonal, que é bem próxima aonde fica a fábrica da Fuente, o Chateau Fuente. Ali, nesse projeto assistencial, eles fornecem as crianças da região, que é uma região muito pobre, eles fornecem alimentação, escola, serviço de saúde, oferecem até financiamento para estudos universitários das crianças que já passaram por todo o processo e até oferecem para as famílias de funcionários ou de pessoas que moram ali, até reparam nas casas das pessoas. Coisas ligadas mesmo à saúde pública, tipo esgoto, água filtrada, esse tipo de infraestrutura básica mesmo. O projeto é todo financiado pelas duas empresas, um alto financiamento da Arturo Fuente e da JC Newman. Certamente, eles procuram também financiamento de terceiros, mas a grande fonte de recursos deles é um projeto que está ligado com essa caixinha aqui, que chama Toast Across America, ou Cross U.S. Across America que é o nome. Está até escrito aqui, eu acho, em algum lugar. É, Toast Across America. Vocês podem ver nas fotos aí. E nessa caixa aqui, vem dois charutos aqui dentro. Um é um Opus X e o outro é um Julius Caesar. E os dois vêm na bitola Shark. Essa bitola, ela é tomada e emprestada, que é uma bitola usada no Don Carlos, que é um blend da Arturo Fuente. E ele é um belicoso, vocês estão vendo, já viram nas fotos aí, ele é um belicoso Box Presser. E os dois charutos que vêm aqui são super legais. Os meus, essa caixinha é de 2018, quer dizer, é uma edição de três anos, os meus ainda estão guardados. Vocês viram, eu ainda não fumei, não achei ainda a ocasião certa para fumá-lo, mas vou achar, sem dúvida nenhuma. E esse evento, o Toast Across America, ele acontece desde 2003, anualmente, no outono aqui do Hemisfério Norte. Eles lançaram o de 2020, não sei se vão lançar o de 2021, como é que vai ser aí com essa pandemia, com essa história toda. E cada ano, a cor da caixa muda. Essa verde, às vezes, é vermelha, já vi preta, já vi a purple, é violeta, roxo, violeta, uma coisa assim. E elas vão alternando essas cores e tudo mais. E uma outra maneira deles arrecadarem. Isso aqui é um pouco caro, tá? É um preço bem elevado essa caixinha. Agora, uma outra forma deles arrecadarem fundos ou permitirem que as pessoas que não querem gastar 70, 80 dólares nessa caixinha de charutos, eles, em algumas lojas, você compra uma folha de tabaco por um dólar, assina a folha e eles penduram essa folha por um determinado período de tempo, lá num canto da loja, da tabacaria, sendo que isso acontece nas tabacarias que estão envolvidas nesse projeto Toast Across America. Não são todas, tá? Apesar dos charutos deles estarem em quase todas as tabacarias, são super populares, né? Eles, esse evento acontece em algumas tabacarias só, meio as mais selecionadas, tem mais uma proximidade maior com a empresa. E ali eles levantam uma quantidade de dinheiro que definitivamente é super importante para eles, para manterem o projeto e ajudarem as pessoas lá na República Dominicana. Então é legal, você vê que são pessoas mesmo legais, de boa índole, pessoas que se preocupam aí com os funcionários, as pessoas que estão em volta e dão de volta para a comunidade, para onde eles estão instalados e tudo, algo mais do que os empregos, os impostos que eles pagam. Eu acho isso muito bacana, vindo de gente que certamente deve ser gente bacana também. Ele está começando a esquentar, não está esponjoso, está bem firme ainda, mas a fumaça já está começando a ficar quente. Esse draw foi bem quente e nada de louvável em termos de sabor, mas eu senti até chegar nesse draw bem quente mais uma pequena mudança ou mais uma... a tendência se reafirmou na mudança de sabores. Na verdade foi isso. A madeira é cada vez mais intensa, veio também uma doçura mais de frutas secas, de tipo a ameixa. É uma doçura pesada. Tudo ficou muito mais pesado, tá? Tanto a madeira quanto essa doçura que apareceu. A especiaria agora vem no draw o tempo todo. Não é pimenta. Aquela pimenta que eu senti no início era um sabor completamente diferente dessa especiaria, porque lá eu senti o sabor da pimenta do reino. Aqui eu sinto o efeito das especiarias, a agressividade das especiarias na língua. E o finish carrega mais ainda nas especiarias, mas tem também um sabor de couro. É como se a madeira abaixasse e viesse um sabor de couro, que infelizmente durou muito pouco, porque ele já esquentou e já deixou de ser agradável. Mas esse couro trouxe mais um pouquinho de brilho para os sabores que estavam perdendo o brilho, estavam morrendo, estavam em franca decadência. Mas um charuto definitivamente bastante complexo, com algumas transições no final. Poderiam ter começado antes, para a gente aproveitar um pouco mais delas. Elas começaram a acontecer com mais a visibilidade, se tornaram mais perceptíveis muito perto do final. Não é uma crítica, mas é só uma ideia, que é um belo charuto. E agora, talvez ele, numa versão um pouco mais longa, numa bitola um pouco mais longa, ofereça mais tempo aí de desfrute das transições, de alguns sabores que eu achei que foram sabores muito bem-vindos no final do charuto. No início ficou um pouco mais agressivo, um pouco mais com aquelas arestas que eu mencionei. Sem as arestas ficou melhor. Mas é isso aí. Então, acho que é um review de um belo charuto e que eu espero que vocês tenham gostado e que tenham oportunidade de fumar também. Quero, de novo, continuar a minha campanha e pedir para vocês assinarem o canal, deixarem o like, para que o canal seja relevante junto ao YouTube. E o YouTube ofereça para mais pessoas, para que o nosso compromisso de compartilhar a informação se torne mais universal ou atinjam o maior número de pessoas possível. Tá legal? Muito obrigado. Até a semana que vem. E fumem bem. Tchau.